Juno César, pela participação. Estou voltando lá para a nossa redação integrada. Lucas Léo está lá, traz mais um destaque do nosso portal de notícias, líder de audiência OND+. Mais de 40 cães de raça, gente, foram resgatados no cativeiro em Itajaí. Lucas traz as informações e como é que era a situação desses animais nesse cativeiro. Triste, né, Lucas? Mais um registro de maus tratos. Mais um registro de maus tratos. Situação completamente insalubre desse local, Márcia. E além desses cães, uma família que tomava conta da casa, gente, estava com uma criança de 13 anos, basicamente, nessa situação de vulnerabilidade social. A gente já tem acompanhado a legislação de Santa Catarina agindo para tentar coibir e evitar práticas de maus tratos aos animais. A gente acompanhou aqui no SC Noir aquela situação polêmica das corridas de cães, mas agora a gente mostra essa situação específica e isolada dessa casa que foi encontrada, mas também esse trabalho de fiscalização que tenta buscar ir contra essas situações de maus tratos. Agora a gente acompanha imagens desse local que foi descoberto por meio de uma denúncia anônima no litoral norte de Santa Catarina. Vamos entender basicamente como é que foi esse trabalho e o que foi encontrado na casa, porque era um cativeiro mesmo, olha aí, para venda e procriação ilegal com mais de 40 animais. No local, esses policiais ouviram latidos vindos de um corredor estreito que dava nos fundos da casa. Depois dessa denúncia, eles foram até lá e aí com os sinais de que realmente haviam muitos animais no local, os policiais chamaram a dona da residência, uma senhora de 60 anos, para averiguarem a situação dentro da casa. E aí a gente acompanha as imagens e também essas informações atualizadas pela redação integrada do ND Mais de Itajaí. Os animais estavam num local extremamente pequeno, com cheiro bem ruim e completamente sujo. A residência contava com cômodos que serviam de cativeiros para procriação e revenda, dado ser apenas animais conhecidamente de raça, com alto valor de mercado e também eles já estavam separados no local por idade e pela raça. A Guarda Municipal Ambiental esteve no local e também constatou esses fatos, acionando o Instituto Itajaí Sustentável, que também esteve presente e conduziu os cachorros às dependências para guarda e destinação. Todos os moradores e os responsáveis pela residência, uma senhora de 60 anos e três homens, que são o esposo e os filhos dela, foram autuados pelo crime de maus tratos de animais e conduzidos à central de plantão policial de Itajaí para os procedimentos legais. Por enquanto é isso aqui da nossa redação integrada, eu volto contigo no estúdio, Márcia Dutra.